Oi gente, tudo bem? Bom, voltei para mais relatos da minha cirurgia e informar as pessoas que estão me seguindo, que estão vendo o que eu tô postando, que é mais os íntimos, né? Como que tá? Então, eu consegui já concluir todas as etapas de passar com psicólogo, nutricionista, endocrinologista, já passei com cirurgião, já peguei as minhas assinaturas, as minhas liberações dos profissionais, já marquei a minha cirurgia, que inclusive hoje, que é dia 23 de novembro, a minha cirurgia tá marcada pro dia 3 de dezembro, faltam exatos 10 dias, eu já marquei a cirurgia, passei com a nutricionista, ela já me deu a dieta pré-operatória e depois, no dia 17 de dezembro, depois da cirurgia, eu tenho um retorno com ela, que ela vai me passar a dieta pastosa. Então, assim, como que tem sido? Quando eu passei na cirurgia, ele me explicou sobre a cirurgia, devido aos meus problemas de refluxo, eu vou fazer o método bypass, e ele me informou como que é, que a gente já sabe que faz o desvio do intestino, que eu vou precisar de um acompanhante pra ficar comigo pelo menos uns 15 dias, eu já tenho a minha mãe, vai ficar comigo. Eu, na verdade, eu vou ficar na casa dela por um mês, porque eu moro onde tem escadas, e não é aconselhável você subir escada logo após a cirurgia. Como eu moro num prédio daqueles de 4 andares e é muita escada, eu vou ficar na casa da minha mãe, que é térreo. Então, eu vou... E como tem que fazer caminhada todos os dias, lá na casa da minha mãe é perfeito, porque é térreo e dá pra mim caminhar na rua. Então, eu vou ficar um mês lá na minha mãe, eu e minha filha, e vou voltar a ser namorada, né, do meu marido, porque a gente só vai se ver de final de semana. Vai ser engraçado. Então, assim, eu tô tentando deixar o máximo das coisas organizadas. Eu ainda tenho algumas coisas pra fazer. Eu preciso organizar a minha mala, mas eu já comprei a meia antitrombo, né, que é aquela meia que você coloca no momento da cirurgia, chama-se Guivares, daqui a pouco eu vou pegar pra mostrar. Ou eu mostro em outro vídeo as coisas que eu separei pra levar pro hospital, porque eu, teoricamente, no hospital você fica o dia da cirurgia e o outro dia você já tem alta. Só se acontecer alguma complicação, que você fica um pouco mais de tempo no hospital. Mas como não vai acontecer nada, com a honra e glória do Senhor, eu já vou ser liberada no dia seguinte. Então, eu opero dia 3 de dezembro, dia 4 eu tenho alta, não sei que horas. Mas, de qualquer forma, pra mala eu tô separando. Dois pijamas, porque vai que suja de sangue, eu não sei se eu vou ficar com sonda, eu ainda não sei disso. Mas, então, tem dois pijamas, calcinha, a meia que eu vou colocar, vou dar pro... Tá lacrada, não pode abrir, dá pro cirurgião, ele coloca no momento da cirurgia. Vou levar um vestido, que eu vou de vestido, e vai ser a mesma roupa que eu vou voltar. Vou... Produtos de higiene pessoal, shampoo, condicionador, não vou passar creme, né. Não sei se pode ou não, mas eu não vou passar. Vou levar o sabonete, isso que eu vou levar. E um chinelinho e uma meia, né, porque vai que tá frio no hospital. O meu plano, ele é a enfermaria. Infelizmente, eu não vou poder ter um acompanhante comigo. Mas, tudo bem, são só um dia, se Deus quiser. Então, a minha mãe, né, desesperada, falou que vai dormir na recepção do hospital pra não me deixar sozinha. Mas, é isso, enfermaria não tem direito de acompanhante. Ela, eu posso receber visita, ela vai me internar, ela vai me dar alta, porém, não vai dormir comigo. É... Então, voltando aqui. Eu já falei sobre as coisas que eu vou levar na cirurgia, o tempo que eu fico no hospital, que é de um dia pro outro, se tudo ocorrer bem. Caso não ocorra bem, você fica um pouco mais de tempo, dependendo do problema, né. O cirurgião me deu isso daqui, isso daqui chama termo de consentimento informado. Nesse termo, você bota seu nome, seus dados, e ele explica, tim-tim por tim-tim, tudo de ruim que pode vir a acontecer na cirurgia. Que é uma cirurgia arriscada, que pode ocasionar várias coisas. Eu não vou citar uma por uma aqui, porque eu tenho que ler e eu nem lembro. Mas, eu li tudo, mas assim, são coisas que a gente já sabe. Pode dar fissura no estômago, você pode ter embolia pulmonar, só coisa grave. Das piores coisas, porque eles têm que informar por escrito, formalmente, tudo de ruim que pode acontecer. Mas, também, gente, os benefícios, né, são maravilhosos. A gente sabe que quem faz bypass, eu teoricamente ainda não sei, né, mas pelo que eu vejo, vídeo, que eu também assisto. A gente sabe que quem faz bypass, precisa fazer um acompanhamento nutricional e fazer suplementação de vitaminas pro resto da vida. Porque o seu organismo não vai absorver mais a mesma quantidade que absorvia antes, porque vai direto pro intestino, certo? Então, não consegue fazer a absorção de todas essas vitaminas. E aí, você entra com comprimido, dependendo, você vai a cada dois meses fazendo o exame de sangue, ver como que tá, se tá faltando alguma vitamina. Aquela vitamina você chega e repõe e a vida é assim. Antes de tomar vitamina, que eu acho que todo mundo precisaria, do que tomar remédio pra pressão, diabetes, ter dor nas costas, dor nos joelhos, gordura no fígado, que é o meu caso. Então, é isso, gente. O que mais que eu ia falar? Bom, o convênio ainda não aprovou, de fato, a cirurgia. Eu já marquei a cirurgia. Já tá tudo pronto, os meus exames, eu estou liberado em todos. Mas ainda o convênio tem um prazo de 21 dias úteis pra liberar a cirurgia. O meu 21 dias do convênio acaba dia 2 de dezembro. Eu até liguei no convênio que eu achei esse prazo muito em cima pra saber se vai ou não. Por quê? Ah, tem uma coisa muito importante, depois eu vou falar. Eu achei esse prazo muito em cima, mas eles estão dentro da lei deles e eu posso aguardar. A única coisa que eu posso fazer é aguardar. Não significa que vai demorar os 21 dias pra ser aprovado. Pode ser antes. Mas se chegar no dia 2 e ainda estiver em análise, eu vou ter que ligar lá, reclamar e talvez remarcar minha cirurgia. Mas que isso aí seria a pior das hipóteses e eu não gostaria que acontecesse e não vai acontecer. Então, a moça do... a secretária... moça não, né, gente? A secretária do cirurgião me ligou ontem e falou assim que não é só o meu caso que ainda está em análise. As cirurgias do dia 2 e do dia 3 ainda não foram aprovadas. Ela me ligou pedindo pra que eu ligue no convênio de dois em dois dias pra meio que acelerarem eles, né? Então, ela já tem mais experiência com isso. Eu vou ligar. Ontem eu liguei, hoje eu não ligo, amanhã eu ligo. Vou ficar ligando no convênio, enchendo o saco deles pra eles aprovarem. Se adianta, não sei. Mas ela mandou fazer, eu vou fazer, né? Porque ela já tem mais experiência aqui, ó. Gente, deixa eu falar sobre a dieta. Antes da cirurgia, tem médico que pede pra você entrar de dieta... Acho que todo mundo tem que entrar de dieta líquida. Só que uns depende do tanto de tempo que você fica de dieta líquida. O meu médico pediu pra dois dias antes da cirurgia eu entrar em dieta líquida. Então, ele me deu um papel, depois eu mostro, com os alimentos que eu vou me alimentar durante aqueles dois dias. Tudo líquido, tudo coado, como se eu tivesse feito a cirurgia. Então, aí dois dias antes, ou seja, dia 1 e dia 2, eu entro em dieta líquida. No dia 2, a partir da meia-noite, eu paro de tomar até a água. Paro de tomar os caldos e a água. Então, eu fico em dia em jejum total a partir da meia-noite do dia 2. Como a minha cirurgia tá marcada pro dia 3, a 1 hora da tarde, eu vou ficar quase 24 horas sem nada no organismo. É muito tempo, mas é preciso aguentar e a gente consegue. Teve gente que ficou presa aí na mata nove dias e sobreviveu. Um dia não vai matar, vai ser um esforço. E todo esse esforço que eu fiz e que você que tá assistindo venha fazer, gente, pensa que vai valer a pena. Não foi fácil, eu tive que passar em diversos médicos. Esses médicos me deram vários exames pra fazer. Depois dos exames, eu tive que marcar retorno. E no tatuapé, onde eu fiz o meu acompanhamento com a equipe, eu só podia marcar pessoalmente. Não tinha um telefone pra eu não poder ir. Então, eu tinha que ir até... Eu moro em São Paulo, mas é longe do tatuapé. Eu tinha que ir até o tatuapé. É 40, 50 minutos até o tatuapé de carro. Eu tinha que ir até o tatuapé pra marcar com o profissional, pra depois voltar lá e ter o retorno com o médico. Então, foi muito cansativo. Todo esse processo pra mim foi realmente muito cansativo. Exames, médicos, retornos, marcação. Tinha dia que eu cheguei pro meu marido e comecei a chorar. Eu cheguei pra minha mãe e falei, eu não aguento mais ir em médico, porque eu tinha que parar o meu trabalho. Eu trabalho, por enquanto, desde 2019 em home office, por conta da pandemia. E eu acho que a gente vai permanecer assim, pelo menos por enquanto. Então, assim, atrapalhava o meu desenvolvimento no trabalho, porque toda hora você sai, vai no médico, volta, faz exame, e tem que ficar ligada nos horários, tem que ir lá pra marcar. Nossa, gente, foi uó, 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 uó. Mas, todo esse esforço valeu a pena, porque hoje eu não tô indo mais em médico, pelo menos por enquanto. Mas, eu já marquei minha cirurgia, só aguardar. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E quando eu estiver operada, eu volto pra vocês e conto como é que foi. Ah, eu vou fazer um outro vídeo com tudo que eu tenho da cirurgia. E as coisas que eu ainda preciso comprar. Tipo, eu tenho que comprar ainda o whey protein, que é uma das marcas específicas que a nutricionista mandou. E é isso. Gente, obrigada. Obrigada a minhas famílias, meus familiares que estão assistindo, meus amigos. Esse vídeo é um vídeo de recordação. Esse vídeo é pra mim lembrar toda vez que eu achar que algo foi difícil, eu ver esse vídeo e eu pensar que todo o esforço que eu fiz valeu a pena. Esse vídeo é pra mim, no futuro, pra mim conseguir entender todo esse processo que eu passei e lembrar de tudo. Obrigada às pessoas que estão assistindo. E obrigado, primeiramente, a mim também, porque é, não é fácil, mas é possível. E é isso, gente. Depois eu falo sobre as coisinhas que vão dentro da bolsa, blá, blá, blá. Tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, bota aí nos comentários. Gente, eu tô muito blogueira, né, gente? Duas pessoas vão assistir o vídeo e eu tô achando assim que eu sou a blogueira. Mas tudo bem, não importa. É pra mim, como eu disse. Tchau! Tchau!